Abrogênio Divulgações, com moral da Bahia E treme, treme, treme Tá com o bumbum fazendo Treme, 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 treme Treme, treme, treme Pra toda menina que gostam de dançar Prepara, não para, prepara pra jogar Brasília, volta pra descer Galera de Fortaleza que tá aí Pra toda menina que gostam de dançar Prepara, não para, não para pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra camarote, eu quero ouvir Bem jogado Tá com o mundo fazendo treme, 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 treme Acelerou, 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 Brasília Vai tudo mundo fazendo treme, 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 treme Hoje não tem hora pra acabar, hein? Aí eu continuo assim, ó E eu vou começar devagarinho, acelerar só um pouquinho Pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho E comece a rebolar Essa é a primeira parte do jogo, a sedução A segunda vai fazer acelerar seu coração Diga pra mim, pula pra baixo, pula pra cima Pula pra baixo, pula pra cima Para girar, chuta e pula Várias ovinhas descendo, subindo e jogando Várias ovinhas descendo, subindo e jogando Joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão Viva a Bahia e Brasília! Tá chegando o verão, cê não tá entendendo As novinhas na preparação Vai ver o que? Geral na cadeira Pra pegar o cofão Sim, disso tudo eu só quero uma coisa Várias ovinhas descendo, subindo e jogando 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 No chão, no chão Joga a rabeta no chão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando Bota a mão no carro Assim que eu me amarro Bota a mão no carro Assim que eu me amarro Bota a mão no carro Assim que eu me amarro Bota a mão no carro É louva Bota a mão Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão É louva no carro Bota a mão Pra mim, pra mim, pra mim Bota a mão no carro Vai, Leziu Assim que eu me amarro Bota a mão no carro Assim que eu me amarro Esse é o carro Bota a mão no carro Assim que eu me amarro Bota a mão no carro Desse jeito que eu me amarro Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão É louro Bota a mão E sacanagem Bota a mão Bota a mão no carro Chegou Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão Bota a mão no carro O país chegou Sai, sai Sai da minha frente Então sai, sai Sai da minha frente Vai virar carnaval Tira, tira o pé do chão Bota a mão no carro Sai, sai Sai da minha frente Sai, sai Sai da minha frente Hoje eu vou estar trabalhando Uma onda diferente Hoje eu vou estar trabalhando Uma onda diferente Bateu Bateu Balançou Bateu 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 Então sai, sai Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente A noite está cada vez melhor As minhas pernas já voltam, ó Meu sangue bebeu A minha onda já bateu Comigo, então sai, sai Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Quebra, galera! Sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu 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 Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Mas então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu Vai mais uma Negona, vai mais uma que o palco é seu A gente terminou, do nada se afastou E nunca mais se viu Mas você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais vocês Que você se solta A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais É pra sair do chão Vai! Tô dando risada, tô dando fruca Sai do chão, Salvador! Quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais? A vida vai, vai, vai Quer mais? Vai, 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 vai Aguenta, vai Mexa essa rada, porta Vai, vai, vai Vai, vai Só um rodo! Só quem tá solteira vem comigo A gente terminou Vocês! Do nada se afastou E nunca mais ouviu E nunca mais ouviu Eu quero mais Você! E agora tá correndo atrás E eu quero Eu quero ouvir Que você se... Vamos arriscar aí lá, rapidão A vibe é Virei Olha a boca aí, Salvador! Até nunca mais É pra sair do chão Vai! Vai! Tô dando risada Bem da sua cara Sentando o que cana Subiu! Quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Vai! 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 Aguenta, vai! Obrigada, Salvador! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, aproxima, vem aqui, vem aqui, vem aqui, toca no pai, toca no pai, toca no pai, ó, Só sente isso Vai! Joga a rapeta do chão Chão, 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 chão Vai! Joga a rapeta do chão Vai! Joga a rapeta do chão Joga a rapeta no chão Chegou! Tá chegando o verão, cê não tá entendendo As novinhas na preparação, é o quê? Vai vendo, gera uma academia pra pegar o corpão Disso tudo eu só quero uma coisa, ó, ó Várias novinhas descendo, subindo e jogando Várias novinhas descendo, subindo e jogando Várias novinhas descendo, subindo e jogando No rapetão, no chão, no chão, no chão Várias novinhas descendo, subindo e jogando Respeito, pai Eu gostaria de saber cadê as meninas com pirulitinho na boca Oxi Deixa ela aí, ó Puxa Puxa Sobe Corde Desce Chupa Sobe Corde Desce Chupa Sobe Corde Desce Cadê o pirulito? Cadê o pirulito? Cadê o pirulito? No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão A novinha chega do bagote Salvo do creche Oxi Loka Oxi Loka Oxi Loka Oxi Loka Oxi Loka Ela joga raba com pirulito na boca Oxi Loka Loka Oxi Oxi Loka Ela joga raba com pirulito na boca Oxi Loka Oxi Loka Oxi Loka Oxi Loka Oxi Ela joga raba com pirulito na boca Oxi Vai começar a sacanagem, Salvador É lamo, não é? É lamo, não é? Camarote ou pipa Diz aí Diz aí, diz aí A dama gosta quando você pega e malta Vai, vai, virraça Damo rio, damo rio Damo rio, dá 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 Salvador, Salvador Rai, vai, virraça Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontades de te mandar o meu papo Tá rolando bairro, mas um 9-9 eu pago Piloto vai vestendo a nossa esquente no carro E ela vem, chacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona prava, hoje eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem, só botar a dona, meu bem E ela vem, chacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona prava, hoje eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem, só botar a dona, meu bem Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de vontades De te mandar o meu papo Tá rolando vários, mas o 9-9 eu pago Piloto vai vencendo a solta quente do carro E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Que é toda a dona pra barra Hoje eu vou te dar também Só bota a dona, meu bem Só bota a dona, meu bem E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Que é toda a dona pra barra Hoje eu vou te dar também Só bota a dona, meu bem Só bota a dona, meu bem Quem tá em casa no balanço? Bota, 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 bota aqui, vai Bota, bota, bota aqui, vai Galera de Fortaleza Alô Angílio Alô Fernandinho Amor Rodrigo Chegou Deuzito Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar Essa menina não é capaz de botar o pião no chão Tava alcendo, 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 tava alcendo Essa menina não é capaz de cortar o rio da roda Fala pra mim, fala pra mim Eu te ensino Olha esse som, é só Olha esse dia abençoado 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 Baixinho Eu levei uma carreira E essa foi pequenininha Eu levei uma carreira Vem devagar Vem devagar Vem devagar Agora é a sua vez Eu levei uma carreira Eu levei uma carreira Vem devagar 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 Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Se eu pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Chora-lí, 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 chora-lí Que é isso, hein, mãe? Vigitado Tem que respeitar Só essa viola, só essa viola, parou Vem, chocolate Subi uma roda pela saída da comanda E ninguém sabe, ninguém viu, mas... Pega a saída da comanda e saca o dinheiro E ninguém sabe, ninguém viu, onde é que a Rose? Onde é que foi, gente? Olha que foi, gente Se liga, olha que foi, gente Olha que foi, gente Olha, olha que foi, gente Deixa essa roupa, nego Aí, aí, ó Aí, diz Aí, ó Mas eu não vou na sua casa Vinha com mais Pra você não ir na minha Vinha com mais Você tem a boca grande Vinha com mais Vai comer minha galinha Com mais de louco E até você Vinha com mais Falou de mim Vinha com mais Eu não falei Vinha com mais Falou que eu vi Vinha com mais E até você Vinha com mais Falou de mim Vinha com mais Eu não falei Vinha com mais Olha o som Olha o som Olha o som Eu vou afetirar esse pênis Vinha com mais Olha o som Baixinho Meu coração tá mandando fazer Samba de roda E essa paixão tão antiga Já virou moda Meu coração tá mandando fazer Samba de roda E essa paixão tão antiga Já virou moda Viva a nossa Bahia! Viva o samba de roda da Bahia! Alô, Santo Amaro! O rap ao lado dela tem O deixa-me que a gente gosta O rap ao lado dela tem Eu disse sobe, desce, bate e roda Sobe, desce, bate e roda Nenhuma menina tem Tinha a palma da mão Viola faz o portal Tinha a palma da caixão Viola faz o portal Tinha a palma da caixão Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Por quê? Eu não, Dondon Eu não, Dondon Vou dizer, vou dizer Se sereia, 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 eu nunca vi tanta areia no mar Se sereia, 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 sere Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem muito cuidado, final de semana eu só quero é curtir. Eu vou na igreja pra pensão tomar Abri meus caminhos e segue de paz Onde morra bubuca, eu não deixo de ir Conte de sentido, conte de sentido Eu quero é curtir Eu quero é curtir Conte de sentido, conte de Conte de sentido, conte de sentido Eu quero é curtir Eita, baiano, guerreiro, sou cabra retada E na minha vida tenho muito cuidado Final de semana Simão! Raca-trui! Quando rola bubuca, eu não deixo de ir Conte de sentido, conte de sentido Marina da Fira Ribeira, contidi Conte de sentido, contidi, vai, negou Vai, vai! Nessa vez, sabeu, Deus, vou curtir Conte de, contidi, contidi Conte de sentido, contidi, sentidi Eu quero é curtir Eu já te falei Que o som é bem gostoso Todo povo tá na mão Vale nesse maluque, esse clima tá demais Quem gosta vai pra frente Daqui a pouco vem que tem mais Deixeira ser bom Mas todo mundo vai Todo mundo vem Deixo consider O frente pra frente Com a mão na mão Vai mexendo tantos rios Vai, vai! Homem! Ei! 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 Peste todo, fica gostosinho Peste todo o fico Chama ela, veste dança, vai berimba Veste dança que eu não vou negar Peste todo, fica gostosinho Isso é o ingresso O que é que é isso? Veja comigo Feito o manteco, me derreto Quando eu vou pro banheiro Te pego no chuveiro Pra passar shampoo, água caindo na cabeça Despertando um novo prazer A festa vamos fazer Vai ser de noite, vai ser Você, porra, gajador Todo mundo tá fazendo movimento Você, porra, gajador Todo mundo tá fazendo movimento Levante a voz e vá Essa é a hora, hein? Um, dois, vem comigo no balanço que eu gosto Faz a mão no cabelo, a mão no cabelo A mão no cabelo, a mão no cabelo Faz a mão no cabelo, a mão no cabelo Faz a cabeça, Lars Mais uma! Menina da estação, corre vem cá pro engenho Vem curtir o arrastão, quem sabe da Boa Vista Praça dos artistas, chora a viola que eu quero quebrar Na subida da madeira Vem, 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 vem quebrando Na subida da madeira Chora a viola que eu quero quebrar Que é pra ir, que é pra ir, que é pra ir, que é pra ir Todo mundo vem sambando Chora a viola Trio elétrico, faz de conta que é o trio elétrico aí, Leozinho Rime bate a emoção, tudo do coração Chora a viola que eu quero quebrar Na subida da madeira Vem, 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 vem quebrando Vem, 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 vem quebrando Na subida da madeira Vem, 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 vem quebrando Chora a viola que eu quero quebrar Que é pra ir, que é pra ir, que é pra ir, que é pra ir Todo mundo vem sambando Trio elétrico, piedém, que é pra ir, que é pra ir, que é pra ir, que é pra ir, que é pra ir,雅 Vai mãozinha na cabeça, mãozinha na cabeça Quem tá em casa com a gente, vem Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Faz o trinzinho, faz o trinzinho Um, dois, um, dois E a galera desce Desce, desce Todo mundo desce Desce, desce E a galera desce Desce, desce Desce, desce Quero ouvir Essas cabeças Ou só as cabeças, negão Ou só as cabeças E a galera vai no balancê Mas todo mundo vem no balancê Como na cabeça quero ver você descer Vamos na cabeça eu quero ver você Vamos na cabeça eu quero ver você descer E só as cabeças 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 Percussão, percussão, percussão Quebra Juninho! Quebra Bigue! Quebra tudo, Amaral! Suriga, Belém! Risca! Quebra tudo, quebra tudo, Bebinho! Quebra tudo, Bebinho! Sim, quando passa a balança, que banda é essa, negão? Para tudo, quando passa a balança, que banda é essa, negão? Para tudo, quando passa a balança, que banda é essa, negão? Para tudo, que domingo é esse? Joga a mão em cima e diz Oh, tá de boa, tá de boa Que o cabelo, tá de boa, tá de boa Que o cabelo, tá de boa Tá de boa, tá de boa Que o cabelo voa Quanto passa a balança, que banda é essa, negão? Quanto passa a balança, que banda é essa, negão? Quando passa a balança, que banda é essa, negão? Quando passa a balança, que banda é essa, negão? Tá de boa, tá de boa Que o cabelo voa Tá de boa, tá de boa Que o cabelo voa Eu disse que o pivete é boi Eu disse que o pivete é boi O pivete é doce Eu disse que o pivete é boi Olho de tantera, tá ligado em tudo Tem maldade nas forças do mundo Essa menina não é brincadeira Toma conha, toma cachaça, quebra cadeira Ela toma conha, toma cachaça, quebra cadeira Ela toma conha, toma conha, toma cachaça, quebra cadeira Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Mas a viola chorou, amor Ela toma cachaça, quebra cadeira Eu disse que vai descendo Vai subindo 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 Ô chama chamadinha, segura sacanagem Ô chama amor, me chama que eu vou Ô chama amor, me chama que eu vou Ô chama chamadinha, ô chama chamadinha Ô chama chamadinha, segura sacanagem Ô chama chamadinha, ô chama chamadinha Ei! Ei, Gabule! Você sabe quem é Lissinha A prima de Mariazinha Você sabe quem é Lissinha A prima de Mariazinha Aquela que me fez entrar na roda pra sambar Aquela que... Vamos jogar, vamos jogar! Jogo no jogo, jogo no jogo, jogo no jogo, jogo no jogo Eu vou jogar, jogo no jogo, jogo no jogo Vou jogar, jogo no jogo, jogo no jogo, jogo no jogo Vou pro lado e pro outro Uma arbolinha virando o pescoço Vou pro lado e pro outro Prepara essa feijoada, mãe! Cadê essa feijoada? Do joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça 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 Eu disse joelhinho, cabeça Vale a cabeça, joelhinho Esqueci junto com Deus a dançar Juvelinho da cabeça, juvelinho da cabeça Tem gente que só anda de macio Tem gente que só vive um pouquinho Pessoas que esquecem dos paredos Acabam dormindo com o vizinho Gosta de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Por isso é que eu tô fazendo agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Vai agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Só mais uma, só mais uma Mandei meu cavalo chorar Se você acertar o desafio Vou mandar um samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pega o cavalo, o show vai começar Se você acertar o desafio Desafio Vou mandar um samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pega o cavalo, o show vai começar Eu vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Eu vou pedir pra você mandar Mandei meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Mandei meu cavalo, o show vai chegar Mandei meu cavalo, o show vai chegar Eu vou pedir pra você uważam Música 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 Vamos fazer uma viagem agora? Para todos os amantes do pagodão Música 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 Eu tô pedindo calma Bota, bota menina, chama, chama E ralala, 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 ralala Na boca da latinha, vem com a boca da latinha E ralala, ralala, ralala Na boca da latinha, vem com a boca da latinha E ralala, 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 ralala E ralala, 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 ralala E essa menina, muito sapeca Essa menina, muito sapeca Fui do chapeca Ô, no rala, no rala, no rala Na boca da latinha, nego Na boca da latinha Na boca da latinha, nego Essa é a hora, essa é a hora Deixa comigo Se segura que lá vem madeira Chegou! 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 Entre no clima Entre no clima Chegou! 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 Agora que a galera já está preparada Você segura que love madeira Agora que a galera já está preparada Você segura que love madeira Segura que love madeira Eu disse é o bicho, bicha, o que chegou Pra falar, bicho, bicha, só Direita, direita, sobrou, sobrou Cabeça, cabeça, sol É o bicho, bichão, que chegou pra falar Bicho, bichão, só Direita, sobrou, sobrou, sobrou Cabeça, cabeça, sol É o bicho, bichão, que chegou pra falar Bicho, bichão, só Mais uma, essa tem que respeitar também, viu? E o Muricy tá dando um show ali O que é que é isso, Muricy? Tá dando um show, velho Olha isso aí como tá ficando lindo Sim, foi no vento forte que passou Quem deixou de colar o sol Sou nossa juventude, vou dizer É viola, é viola Oh, tá legal, tá legal Sim, é viola, é viola Tá legal, tá legal Religião dos pais Se entra na moda, menina Volte logo, por favor Menina Volte logo, por favor Anda dizendo por aí que você disse que não gosta de samba Olha, menino, eu tô tímido, eu tô tímido, eu tô tímido Mas eu tenho alguma coisa Como é que é, Diego? É viola Tá legal, tá legal Se é viola, é viola Tá legal, tá legal É viola E viola E viola E viola Não gostou Sim, sim, parece até maluquice, loucura, doideira esse cara E pensa em balançar todo o pecado, o boné pra do lado, tua lupa no rosto, achando que vai avalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender, tudo já propõe a todo o Paraguai Mas a galera tá no clima e não quer nem saber Prepara pra subir e espirar, vai Vou te dar o seu e espirar, vou te dar o seu e espirar Vou te dar o seu e espirar, vai Vai jogando lá Essa é com você, tá? É, vem pra mim, vem Alex Max É o Max Um, dois, um, dois, três Eu não disse que eu ia fazer um pacote pra você mexer Um pacote pra você quebrar, um pacote pra você suigar Eu não disse que eu ia fazer um pacote pra você mexer Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter Quando eu meter Beijo, Alex Que suigasse É que tome, ele tome Que tome, tome, que tome Ele tome, 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 tome Tome, tome Tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo Vai, diripa! Agora é, goleé! Agora é, goleé! Chegou! Lembrei do caponê agora, hein? Empurra, Simão Empurra, Simão Aqui é pra quando eu vou cantar o pagodão, né? É agora que eu canto o pagodão, eu boto Vai ficar na pegada Vai ficar na pegada, tem que tomar o né, é essência Prepara, Prepara, Prepara Foi opressão, eu tô com muita pressão, negão Opressão, eu tô com muita pressão, negão Foi opressão Foi opressão Eu tô com muita pressão, negão Eu tô com muita pressão, negão Eu tô com muita pressão, negão Eu disse quando você samba, eu fico todo alucinado Quando eu vou ser quebrando, eu fico todo apaixonado Eu vim pra cá, negão, não dá pra mim essa pressão E embalar seu coração Eu tô com muita pressão Alô, meu parceiro Falcão Eu tô com muita pressão Beijo, Falcão, feliz dia dos pós Eu tô com muita negão, não dá pra mim essa pressão Pra embalar meu coração Vai, chama Vou mandar pressão, negão Vou mandar pressão, negão Vou mandar pressão, negão Vou chamar na pressão, mamãe Sei o que quer, come aí Sei o que quer, come aí Pra nunca mais ser, me pedir Toma o que quer, come aí, tome aí Sei o que quer, tome aí, tome aí, tome aí Pra nunca mais ser me bebe, bebe, bebe Olha, Diana quer o que? 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 Eu vou barrer Eu vou barrer Eu vou barrer E eu vou barrer Rubinho Dois, dois, três, quatro, cinco Vocês ainda querem Feliz dia dos pós, Rubinho E eu vou barrer E eu vou barrer E eu vou barrer E eu vou barrer Chama, 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 chama É da frente de lado que vai, é do lado do lado que vai Chegou! Tô na cabeça e rata, tô na cabeça e rata Tô na cabeça e rata, tô na cabeça 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 E assim vai que tá bom Pede que eu dou Você vai gostar E assim vai que tá bom Pouca cabeça e rala E assim vai que tá bom Pouca cabeça e rala Pouca cabeça e rala E agora quebra, requebra E agora mexe e remeche É desse jeito? Que, 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 que Eu disse sambadinha, sambadinha do papai Sambadinha do papai Sambadinha do papai E agora todo mundo vem quebrando Sambadinha do papai Sambadinha do papai Sambadinha do papai Sambadinha do papai Todo mundo vem sambando Os cruzos pra se vencer Vai na sambadinha do papai Aí ó, aí o cara fala assim Não, não, não tem mais o que o Tony cantar aí Será? Eu não acredito que você vai acertar mais uma, meu Black Mas o que eu gosto mesmo é de você Chucu, 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 chucu gostoso Chucu que é do povo Chucu, chucu, chucu gostoso Mas se para, mas se para, mas se para E a galera quer de todo Chucu que chucu que chucu que chucu que chucu que Eu disse chucu que é do povo Chucu, chucu gostoso Chucu, chucu, chucu do povo Eu disse chucu que é danoso Chucu, chucu gostoso Da viola, da viola, da viola, da viola, da viola Si, si, si Observe, observe, observe Quando a mulher anda O que que a budinha? Si, 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 si Observe, observe, observe Quando a mulher anda O que que a budinha diz, 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 anda pro ver a budinha a dizer, anda pro ver, 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 anda pro ver. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva no canal, dá um like aí, compartilha Não deixa de compartilhar galera, isso é muito importante, dá um like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou postando no YouTube Beleza galera? CDs de música e bandas aí, se vocês gostaram pessoal, se vocês querem outra banda ou outro tipo de música diferente, deixa aqui embaixo nos comentários Beleza galera?